para a análise de estilo com o Toguro. Então, vou colocar a perimbagem aí. Estilo peculiar. Gosto de uma camisa. Roupas coloridas. Pegada meio espiritual. Desportiva casual. No meio dele mesmo. Vamos começar com essa belíssima análise de estilo. Mas, começando aqui, para mim, ele está, vamos dizer assim, legal. A medida do possível, tirando essa parte do pé aí, que não ficou tão interessante. Está com a camisa oversized, né? Bem legal ali. Já está incorporada na nossa moda masculina. É uma pegadinha mais solta. Você vê que a costura está interessante. A manga quase sempre... Ela bate quase sempre... Está no comprimento legal. E parece que ele está com uma calça ali, meio... É tom, né? É meio cargo. Com a ela mais grande. Tomzinho. Um moletom, né? Um moletomzinho básico ali. Então, está uma pegada... Tirando a parte do pé, que eu vou falar aqui a pouco. Da parte ali da calça, da camisa. Está legal ser um estilo básico. Mas, que funciona bem. Ainda mais que são cores ali de all black. Fica bem legal. Dá para ver que ele está no aeroporto. Então, ele deve estar com a pegadinha um pouco... Mais confortável para viajar, né? Então, eu acho que está legal. É interessante você fazer essa composição. Nem sempre você precisa estar super rebuscado para estar com um estilo interessante. Esse é o caso. Você não vai estar, obviamente, com atitude gigantesca. Mas, com peças bem cortadas ali. Entendendo a questão da cor e tudo mais. Fica bem legal. Pensando sempre também no ajuste da peça para o seu corpo. Nesse caso, por ser uma camisa oversized e a calça de moletom. Está bem interessante. E aí... Como não podia ser perfeito, ele deu uma bela cagada na parte do pé. Porque ele está de um chinelinho slip-on. Com uma meia branca. E o chinelinho, ele é colorido de mil cores. Então, assim... Não fica tão legal, cara, quando você coloca chinelo com calça. Está sim tendo algumas modas de você utilizar o chinelo com a calça. Mas, aí, são modelos mais específicos. Jeitos mais específicos e tudo mais. Então, numa pegada casual, que é o caso que ele está querendo passar aqui. Não é nada fashionista, nada muito específico. Então, é melhor ele colocar um tênis normal. Ou, ele, em vez de ir com a calça de moletom, ele coloca uma bermudinha de moletom. E aí, ficaria interessante. Com a meia de cano alto ali, ficaria legal também. Não teria problema a questão das cores. Porque já que ele está com cores, tudo neutro. Está tudo preto. E a meia branca. Não teria problema o chinelo dele ter manchado de várias cores ali. Várias manchinhas. Várias tampas de cores diferentes. Não teria problema. Mas, montando isso, com a calça, não ficou tão legal. Então, é isso. Segundo a imagem. Segundo o estilo. A linha de novo. Falta um chinelinho. É, então. Aqui, no caso, ele já não está tão legal assim. Porque a camisa, o ajuste, está interessante. Só que aí é aquela parada, né? Uma estampa não é uma estampa tão legal. Porque é uma estampa de uma marca que, provavelmente, ele é patrocinado. Que é de pasta de amendoim. Quer que é de pasta de amendoim. Então, assim. A estampa não é tão interessante assim, né? Não é tão estilosa. Você vê que o caimento da camisa está legal. Diferente da outra, que é uma camisa super oversized. Aqui, você vê que já é uma camisa mais certinha ao corpo. Mas, ela é meio long fit, long lining. Aquela pegada que ela é ajustada. Mas, na parte da barra, ela é um pouco mais comprida. Principalmente, eu gosto bastante, também, dessa peça. Quase sempre, ela acaba equilibrando ali o seu corpo para o seu tronco não parecer muito pequeno. Dá um caimento interessante para essa camiseta. E aí, ele colocou uma calça, também, meio de moletom. Só que é uma calça bastante apertada. Ficou bem esquisito. Uma calça de moletom meio legging ali, meio apertadinha. Com essa camisa um pouquinho mais larguinha, né? Na parte da barra ali, preta. A cor azul marinho com o preto, por mais que, normalmente, funcionaria muito bem. Porque são cores neutras. Eu acho que, como talvez a camisa dele está meio desbotada. Não ficou tão legal. E ele botou o chinelo, novamente, com calça. Quase nunca vai ficar legal um chinelo com calça. Então, de novo, não está tão interessante. Nesse caso aqui, eu acho que nem a parte de cima está tão legal. Ele poderia fazer algumas coisas melhores. Talvez trocar a calça. Outra vez, colocar uma blusa um pouquinho mais lisa ali, sem estampa nenhuma ali, para partir para o seu dia a dia. E, óbvio, colocar um tênis. Podia ser um tênis baixo, básico, branco ali, ou preto. Ficaria bem melhor. Terceiro estilo aí do Toguro. Um tênis bem esportivo. Casual. Mais esportivo. Até ok, assim, pela... Está meio de um conjuntinho Brasil aqui, né? Brasil, dentro da proposta. Ele está com o moletão Brasil, a camiseta do Toguro também com o foguinho do Brasil ali. Ele está até na Copa, isso, né? Então, aqui é um estilo bem esportivo, né? Um streetwear esportivo. Vai ao que parece, se ele estiver realmente na Copa, no ambiente casual de futebol, não tem problema algum, está legal. Provavelmente, essas peças, elas são um pouco mais confortáveis para você utilizar por longos períodos, porque ela é mais soltinha, tem um pouco mais arejada, tudo mais. Está legal. Claro que depende muito do ambiente que você se feste, se estiver num rolê mesmo, num bar, num lugar que você queira estar muito bem vestido, óbvio que esse tipo não vai funcionar. Mas, para a proposta de ser esportivo, um negócio super casual, para um evento de sol e tal, de esporte, está bem interessante. Você vê que os ajustes estão bem corretos. De novo, a camisa, ela é mais larguinha, com a ali, é mais apertadinha no braço, porque ele tem que ir e tudo mais. E a calça, também, mais esportiva, é uma pegada meio jogger ali, né? Do Brasil. Também bem legal o tenisamento. Então, assim, combinou tudo. Está bem interessante. Então, também é sempre legal você entender a proposta do que você vai. Porque, muitas vezes, algumas peças, eu vou falar aqui que não é legal, mas, às vezes, não é uma proposta que você vai fazer alguma coisa, num tipo de evento que você vai, aí funciona. Vamos para o próximo estilo, penúltimo. Esse aqui, eu acho que não. Camisa do patrocinador ali, uma golinha e tal, e uma calça até bem ajustada, mas aí um tênis verde. Cara, também, realmente, ele tem um tênis bem peculiar. Então, o tênis dele, eu diria que é esportivo, né? Quase sempre tem uma pegada meio esportiva. Ele gosta de bastante curto. É, então, como eu já falei algumas vezes, quando a gente mostrou alguns outros casos de futebol e tudo mais, que curte esse estilo, você corre muito risco de ficar esportivo demais, casual demais, e você não conseguir, talvez, permear em vários lugares e, realmente, só conseguir encaixar esse tipo de estilo em momentos muito específicos. Nesse caso, é isso. Está de novo com uma pegada esportiva, e aí, claro, ele misturou bastante cor. Primeiro que é a camiseta, mas que seja uma polo e tal, não seria 100% errado, dependendo de como fosse a posição, mas a polo, ela não combina, por exemplo, é uma peça muito clássica, ela não combina tanto com essa calça que ele está, que é um moletom ali, uma pegada meio taquetel, acho que, na verdade, é um moletomzinho ali, não combina tão bem a camisa polo com o moletom, porque o moletom é bastante casual e a polo é bastante clássica. Uma outra coisa aqui, ao contrário das outras peças que ele utilizou, por mais que eu critiquei algum tipo de ajuste e tudo mais, nesse caso aqui, está muito apertado, então, você vê que a parte da barra também está um pouco curta, então, você vê que a perna dele está muito mais comprida do que a parte de cima, e por ser ainda muito justa, por estar bem apertadinha, não tem nem movimento muito na barriga, acabou que ficou ainda parecendo mais ajustado que a camisa é PP e ele é um cara AMG, por exemplo, então, não ficou tão interessante tanto o ajuste, quanto a polo com a calça de moletom. E aí, ó, tirando isso, ele está com um tênis gigantesco verde-limão, e aí misturando com um vermelho, que não tem nada a ver com verde-limão, e só o preto ali, que é uma peça mais neutra, que combinaria com qualquer coisa, então, realmente, tanto em cores, quanto em escolha das peças para combinar, tanto em ajuste da peça, eu acho que não ficou tão legal. E agora, o último estilo de seguro, aqui ele tem uma bela de uma jaqueta, de uma blusa gigante, e aí um cortezinho um pouco mais curto, e um tênis mais escurido. É, aqui ele já está dando uma pegada, vamos dizer assim, talvez, tentando fazer uma pegada mais street fashionista ali e tudo, eu acho que ficou legal, talvez com algumas ressalvas, mas ficou bem interessante, essas peças, né, é uma peça meio fashionista mesmo ali, que exagera um pouco o oversized, né, tem bluses oversized que são bem menores do que essas, mas é uma peça de marca, ele quis colocar, provavelmente a Balenciaga fez especificamente para isso, streetwear ali e tudo, está interessante, a cor é uma cor chamativa, ele gosta bastante de cor, mas já que ele está, por exemplo, com a bermudinha preta, não briga tanto. Aí a minha ressalva aqui é, talvez, é, que a calça, que a blusa é tão larga, tão volumosa, que a bermudinha se perdeu ali, ficou com um negócio muito, com uma proporção muito estranha, com um negócio gigantesco, e a bermudinha fininha embaixo, parecendo ali um picolé, um palhetinho de sorvete ali, não ficou tão interessante por causa disso. Aí talvez, ou eu tinha que diminuir o tamanho dessa blusa, vou tentar deixar um pouquinho mais larga, a bermuda, sendo que eu sei que não é tão fácil assim, né. E aí, eu acho que também uma coisa que ele poderia ter feito de diferente é nesse tênis, que é, de novo, um tênis bastante esportivo, ele podia colocar, assim, um tênis mais robusto, porque combina com a blusa, mas um tênis também, um sneaker mais bonitão, mais parrudo mesmo, grandão, um dead sneaker, alguma coisa do tipo, sem ser um tênis tão esportivo e tão colorido também. Talvez eu colocaria um tênis branco liso ali, sem nenhum tipo de estampa colorida, sem nenhuma cor, ou um preto, ou até se ele quiser combinar, colocasse um tênis verde-limão daquele que... É, então, aquele tênis verde-limão que eu utilizou na foto anterior, se ele colocasse aqui, até que ia combinar, porque ia ter preto, que é neutro, só uma cor única, que é esse verde-limão, que ia combinar com esse verde ou amarelo, sei lá, fosforescente da blusa, ia combinar legal, é um tênis robusto pra combinar com a blusa também, ficaria uma composição que é diferente, mas tem muita atitude e é coerente. Exato, galera, então isso foi a análise de estilo com o nosso grande Toguro, deixe aí o que vocês acharam do estilo, se vocês concordam com o que a gente colocou, ou se tem alguma coisa para falar, algum detalhe, alguma coisa que vocês acham que passou desapercebida, ou vocês querem salientar algum ponto, deixe aí e a gente vai responder vocês e também vocês podem documentar aí, um vai ajudando o outro, vai trazendo novos temas aí, novas percepções aí do nosso grande análise de estilo.